Março de 2020, a pandemia da Covid-19 se espalhava pelo Brasil. Em Santa Catarina, uma série de medidas eram tomadas para tentar evitar a circulação do novo coronavírus. Para o setor de bares e restaurantes, as consequências foram pesadas. Com restrições nos horários de funcionamento e com limite de lotação, muitos estabelecimentos viram a clientela minguar e as contas ficarem no vermelho. A situação do setor da gastronomia e entretenimento é dramática. O setor vem sendo praticamente dizimado. A última pesquisa que nós realizamos, de cada 10 restaurantes, 3 fecharam e dos 7 que ainda operam, 5 estão endividados. Aqui em Santa Catarina, o setor correspondia antes da pandemia a 5,3% do PIB do Estado e um grande gerador de empregos. Gerávamos mais de 100 mil empregos diretos. Desses, estimamos que 40 mil postos foram perdidos. Então, vê que o impacto econômico e social também é muito grande. Para quem trabalha com bares, restaurantes, eventos ou turismo, a pandemia do novo coronavírus trouxe prejuízos e dúvidas quanto ao futuro. Mas para outros setores, a situação difícil abriu caminho para otimismo e crescimento. Nós entramos em 2021 com uma situação, apesar de difícil com relação à pandemia, mas uma situação econômica se mostrando extremamente favorável. Ou seja, nós vimos que alguns segmentos, por exemplo, o segmento da construção civil, o setor têxtil, por exemplo, o próprio metal mecânico, sem falar do agronegócio, que é algo que se destaca entre todos. Santa Catarina está atravessando agora um momento, falando especificamente do nosso Estado, muito positivo. Nós estamos tendo investimentos em vários segmentos, o setor de tecnologia, o setor de produtivo em geral, o setor de comércio, tendo fortes investimentos. E foi no comércio de doces que a microempreendedora Luana Beatriz resolveu investir durante a pandemia. Moradora de Florianópolis, ela uniu a paixão pelo chocolate com a vontade de encontrar uma nova fonte de renda. Passou a produzir salgados e doces artesanais, que depois vende e divulga com sucesso pela internet. Eu consegui divulgar meu trabalho, como o pessoal estava muito nas redes sociais, eu consegui divulgar, consegui ter clientes. Então foi uma parte boa, não tanto, mas boa na pandemia, que eu consegui alavancar meus doces nesse quesito da pandemia. Para ajudar alguns a expandir os negócios e outros a se reerguer, uma série de iniciativas estão sendo realizadas pelo poder público catarinense. Líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado José Milton Scheper destacou o trabalho do parlamento. O parlamento catarinense interagiu com o setor produtivo, adequando leis, normas e regras. Os programas de incentivos foram votados aqui para que a nossa economia pudesse sobreviver também à pandemia, não perdendo postos de emprego. Prova disso é que Santa Catarina tem o menor índice de desemprego do país e também é um dos estados que tem a menor taxa de letalidade da Covid, graças à eficiência da nossa política de combate ao Covid. Dentro desse interim se insere, obviamente, o sistema público de saúde, mas também o parlamento que procurou sempre agir com rapidez e com eficiência nessas demandas.